Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilli e no vídeo de hoje se confere mais uma Ingrid Aventura de Armadrez. Galera, dessa vez eu vou dizer pra vocês que vocês vão conferir um desfile de jatos. É um desfile. Vocês vão entender mais pra frente porque que eu tô falando isso. Galera, se você tá gostando da série, deixa o teu like e se inscreva no canal. Ativa a notificação, aquele sininho lá do botão de inscrever, pra acompanhar os seus vídeos e lives diariamente. Muito obrigado e aprecie o vídeo com moderação. Piloto! Olha ali, meu irmão, olha ali! Esquadrilha da fumaça! Caraca! Caraca! Vai! Preparar, apontar. Fogo! Vai! Vai, meu filho! Nossa, vai bater no... Vai bater! Vai bater! Ah! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Já era! Se não morreram no colágeno, vão morrer no pouso. Se levantar, não desce. Pode parar aqui, Abris. Três, dois, um... Valendo! Vamos ver isso aqui. Vamos ver se esse piloto vai ser bom mesmo. Vai, piloto! Vai, piloto! Ah, não. Ele foi, ele foi, ele foi. As árvores, olha as árvores, cara. Olha as árvores, cara. A pedra, a pedra, a pedra vai ter nas árvores! Não! Ah, meu Deus do céu! Não! Ei, rapaz! Ei, rapaz! Olha o piloto! Esqueci a mão de a máscara! Três, dois, um... Valendo! Nossa senhora, vamos ver. Vamos ver, galera. Isso aí, após. Isso aqui sobe ou não sobe? Vamos ver. Acho que esse vai, hein? Esse vai. Esse vai. Demorou muito pra levantar, cara. Foi. Esse foi. Esse foi. Meu Deus! Que isso, cara? Foi, foi, foi. Vamos ver se vai pousar. Vamos ver se vai pousar. Ó, já levantou a roda. Abaixou a roda. Vamos, vamos, vamos. Aí sim, cara! Aí sim! Ele não consegue frear. Calma, calma. Eu tenho que frear, cara. Freia, 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 meu irmão. Caramba! Isso que é um piloto! Não, sério, sério doido. Esse aí sim, hein, cara? Meu Deus, cuidado com essa paz aqui, cara. Ih, de cara no jato. Ele deveria morrer? Você é cugado? Parabéns, piloto. Parabéns. Toma aqui tua medalha. Eu vou pegar um troféu pra você aqui no meu carro. Calma, a gente pegar o troféu aqui, ó. Troféu Manivela do mês. Aqui, ó. Cadê o Manivela? Troféu Manivela do mês. Bora, galera. Total um jato pela primeira vez na minha vida. Vamos ver como é que vai ser isso. Torçam por mim. Eu tô um pouco nervoso. Papel gênico, por favor. Galera, prepara aqui. Ah, vamos fechar. Vamos ligar o motor. Luzes acesas. Calma aí, jovem. Deixa eu tirar meu L ali pra evitar explodir mais. Obrigado. Sai da frente, cara. Sai da frente. Primeira pessoa do jato. É complicado não, meu irmão. É complicado mesmo. Vamos lá. E como é que se acelera? É o Z? É o Z. Tá, tudo bem. Então vamos lá. Visão noturna. Vamos fazer a volta aqui atrás. Senhores e senhoras passageiros, com destino a lugar nenhum, vamos preparar a viagem. Bote o cinto de segurança, que não adianta porcaria nenhuma, e vamos nessa. Deixa eu diminuir um pouco a velocidade aqui. Prepara aqui pra volta. É hora da verdade. A gente vai chegar até mais ou menos 100 por hora e depois aperta o S pra subir. Ok. Tudo bem. Tem um carro aqui, ó. Safe Car. Prepara, galera. Prepara pra treta. E 3, 2, 1, e vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos, 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 vamos. Vai. 100 por hora. 95, 100. 100. Levantou, embicou, já embicou. A polícia tá aqui, caralho. A polícia tá aqui. Ah, meu irmão. A polícia se meteu na frente, cara. Como assim? A polícia se meteu na frente, cara. Como assim, meu irmão? A polícia me... Como assim, polícia? Não acredito, polícia, que você fez isso, cara. Não acredito que a polícia aguinou a nossa... Por quê? Por quê que a polícia fez isso? Meu Deus do céu, cara. Porra, polícia. Como assim, polícia? Pô, tá fazendo tudo certo, cara. Que policial filha da mãe, cara. Vou mirar em cavala. Bem no centrão ali da praça de cavala. Se conseguir, mais ou menos. Soltar o avião. Pode cair. Tem uma mensagem no global. Algo vai acontecer no centro da cidade de cavala. Isso é um aviso. Esse aqui é o centrão. Eu quero marcar... Eu quero marcar bem no centro. Eu quero marcar bem no centro. Já achei. Sei lá onde fica lotado. Já vi, já vi, já vi. Já avistei. É o seguinte. É a hora da verdade. Preparar, galera. Vocês estão comigo. Quais são as suas últimas palavras, soldado Ramp? Eu confiei. Eu confiei. É ótimo. Tu confiou em mim, né? Tudo bem. Continua confiando. Desliguei o motor. Ainda dá tempo pra desligar o que, Andarilho? Desliguei o motor. Desliguei o motor. Mirando pro centro da cidade. Tô mirando no centro da cidade. Fegou a minha mão, cara. Fegou a minha mão. Tá chegando, cara. Tá chegando, velho. Tá chegando a hora, velho. Vai cair. Vai cair, velho. Vai cair, velho. Eu tô vivo. Eu tô vivo. Eu tô vivo. Meu Deus, eu tô vivo. Olá, galera. Galera, vocês presenciaram um milagre. Vocês presenciaram um milagre, velho. Cadê o avião? Eu não tô acreditando nisso, velho. O avião sumiu. O avião caiu de bico. Eu troquei minha mochila por um paraquedos. Meu Deus, cara. Calma aí. Cadê o avião, cara? Meu Deus. Eu tô com 30 de vida, velho. Eu tô com 30. Eu tô com 30 de vida. Isso é um milagre. Doctor, doctor. Help me. Au! Au! Ih, fiquei com 90 de vida. Oh, meu Deus. Ele me atropelou. Fiquei com 90 de vida. Que milagre é esse, velho? Agora que eu abri a perna. Doctor, meus braços estão brancos. Eu não acredito nisso, cara. Bom, galera. Vocês viram que não é nada fácil pilotar jato nem aviões nesse jogo. Eu espero que o helicóptero seja um pouco mais fácil. Mas aqui vamos nós, galera. Você gostou do vídeo? Deixa o teu like. Deixa no comentário o que você achou. E se inscreva no canal para acompanhar nossos vídeos e lives diariamente. Não esqueça de ativar a notificação, aquele sininho lá no botão de se inscrever para poder acompanhar de perto e receber alerta de quando tem vídeo e live acontecendo no canal. Galera, muito obrigado pelo teu carinho, pela presença. Fiquem bem e um forte abraço. Minha primeira aula de voo. E eu espero que eu mande bem, galera. Vai, 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 vai. Aí, boa. Aí, boa, galera. Pilotando. Uhul. Aí sim, cara. Meu Deus. Já adianta, galera. Já bota paraquedas aí. Qualquer carada, já sabe. Uhul. Parafuso em primeira pessoa. Vamos lá. Cacete. Que loucura. Voando e relaxando. Nunca pusei um avião nesse jogo. Inclusive, vou pousar na pista irregular. Vamos devagar. Vai, vai, vai. Não vai dar. Não, não vai dar, não. Essa boca não freia, cara.